O que é isso, hein? Eu pesquisou o nome do jogo que eu te falei, mano, que se chama Dark Pictures Eita, tá rolando treta ali, ó Ó, que bonito o gráfico Olá, meus amigos, bem-vindos Obrigado por acertar a conversar comigo Talvez você já pensou o que eu gostaria de discutir A palavra capitale não significa nada para você? Há algum tempo agora, a organização que eu represento Há usado um sistema único de exchange Para nossos mais sensíveis negócios Isso nós chamamos de capitale O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, eu vou falar de você O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Ele também está fazendo a vida muito difícil para nós. Vamos lá. Desculpe-me por um momento. Desculpe-me, senor. Eu pensava que nós estaríamos reunidos. Quem é isso? Ele foi apenas arrestado por um dos meus homens na região da Câmara. Eu pensava que você poderia estar interessado para ver o que eles encontram em sua posição. Como você achou isso? Você roubou isso, sim? Não, não. Por favor, senor. Senor Martelli... Não, não. Por favor, senor. Senor Martelli... Speak my name, porco. Eu encontrei. Eu prometi. Eu fiz. Eu encontrei. Eu encontrei. Eu encontrei. Eu encontrei. Eu fiz. Eu encontrei. Eu encontrei. Eu fiz. Obrigado, comissário. Obrigado, comissário. Eu vou enfrentar o penalti da Câmara. Most assuredly, senor. Good. Proceed. Was there, uh, anything else? Não, eu acho que isso foi enough. Não você? Sim, senhor. Então, para minha proposta. Você encontrarão bíblos como esse aqui tão longe como New Austin. Se você conhece onde olhar. Eu preciso de cada pedaço de capital que saiu de circulação e de volta para mim. Eu me perguntei. Langton, em qualquer caso, bring them enough capital to impress me and I assure you it will be worth your wife. Now, if you excuse me, wanna catch? Beleza, eu tenho que pegar o capital. Voltei, voltei. Sim, alguém tinha invadido a minha casa. E agora, como é que eu faço? e olha que legal a cidade ó caralho moleque olha que da hora aí sim o que isso brother e como que esse jogo perdeu game of the year não tem como impossível o bagulho é uma simulação tá cadê o cara do dinheiro sujo é uma simulação de pai e daí os caras perderam o que é mas esse game of the year é manjado panda ele dá ele sempre dá um prêmio de consolação e aí é uma loja clandestina e compra como é que chama o cavalo mesmo F o H acho que não é H não tá chegando no controle não lembra acima no controle e habilidades e é o H controles não é mano o cara eu chamei aqui no ver trocado então o padrão é eu troquei eu sei que eu troquei e montaria veículo não poder fazer moda de mira não não é isso o que conta do controle e não teclado é uma mira a visão o controle de apertar e segurar e o ué e aí eu não consigo ver que o teclado e mouse o mapeamento do teclado não ver E aí a pé e a cavalo o lar escovar o cavalo e aí o combate foco interação o caralho o caralho tem muito com muito comando o menu do jogo não é isso cara e a dar abrir bolsa e aí e aí e aí e aí e aí e aí meu deus e aí que não acaba nunca e aí e aí e aí modo foto e aí a câmera portátil a pressionar para falar é o ele gesto de ação e aí e aí e aí o mano você acredita não tem ó a mover correr ação pegar agachar pular e lá cavalo e como que chama o cavalo meu deus tá eu não chamo o cavalo nunca mais beleza não tem cavalo caralho sobe no cavalo botei no default aí voltou tá ligado agachar e é teu comando de voz também tem comando de voz né suba no cavalo né pois assim o cavalo vem olha esse jogo é bonito hein rapaz mesmo no online ah caralho que burro foi mal risórios perdão tava no tropego com o cavalo pô se está telando no chão acredita mano meu avô no tempo do meu avô tinha isso cara o tempo do meu bisavô era na cavalo que os caras iam vou pra cidade mulher tá bom querido pegava o cavalo ia lá no puteiro ia jogar a carta com os amigos e a mulher em casa tomando conta dando pro escravo né calma 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 boa vai respira como é que é que passa a escovinha é o que é o M de macro M não M tira M é o porra não porra mano você fala porra eu não sei tá ligado seu otário seu otário você é muito otário moleque por isso que o carro te banir vou te banir também seu otário opa boa 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 calma calma ali é pra ir pegar os procurados ó tem missão ali eu quero fazer dinheiro dinheiro desonesto vamo lá aqui ó calma aí risolhos vou falar como ele fazer uma missão procurando trabalho procurando trabalho ou vem me matar ah listen kidnapping ain't nothing nice we all know that but norah is talking lies about business associates that ain't nice neither I'm an honest-to-goodness businessman well I would be if I could just get ahead listen this situation it'll help me get ahead and it'll help you as they'll pay you this fella right here Jackson James he'll be on the stage coach coming from San Denis take him and if he's traveling with anyone take them to you learn a bunch of money and it might calm him down a little and teach him some manners good matar os caras e pegar o cara mata os caras e ixi eu tô fundido né mano vai até a carruagem beleza tenho 15 minutos pra pegar o cara uuuuuhh que delicia quem que minuto pegar o cara cadê deixa eu ver o mapa ah ele tá aqui ó e aí e aí E aí eu sou a lei conclua todo avistamento de ciber psicopatas puta que burro tava indo tão bem cara vamos 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 e deu o cavalo e aí e aí e vamos cavalinho vamos vamos Tinha uma outra Por que que eu tenho as roupas da hora e eu não tenho essa porra Por que que eu tenho as roupas? É da hora Eu ganhei Uns bagulho lá do Prime Foda, o meu ta vinculado ao Rockstar do Playstation Sai, Militech Como é que para a carruagem? Vai caralho, chega mais perto Gente eu to procurado Caralho que horror Tá um cavalo morrendo Todo mundo morre Alguns só precisam de uma ajudinha Panda ta procurado Panda, o que você fez no jogo? Eu não queria não seguir Caralho Tá um cavalo Aí porra Não se guarda E o outro dia? Tchau, tchau Vamos Caralho, como é que laça mesmo o cara? Tem que abrir a sua rodinha de equipamentos Sim, mas Tem o botão de mirar e de jogar Depois você vai apertar o quadrado Algum botão aí Para ele amarrar o cara de vez Cadê? Você amarrou o cara, não Eu amarrei o cara Mas chegou a polícia, porra Para me matar, filho da puta Porra, polícia Me deixa em paz, fazendo a missão aqui, caralho Cadê o cavalo? Cadê? Bora, resorts O cara correu ali para o trem, ó Pegue o alvo Ali, ó Ah, os caras foram embora Calma Agora pega o cara Como é que pega? R Pega o cara Beleza Ele bota o cara E bota os caras no cavalo Carga de cavalo Não Colocaram Coloca o cara no cavalo Vambora Ah, a polícia Caralho Pô, você vai tirar Caralho Vambora Vambora, filho Não, caralho O cara Desseguindo Aqui, ó Nossa Caralho Que merda Que da puta Quanto jogadores querendo sequestrar? Que da puta Vem aqui Pegar Caralho Que missão desgraçada, mano E eu tô sendo procurada Bora Bota no cachorro No cavalo Bota no cavalo E vambora Vai chegar mais Quer ver? Aposto Aí vai ter o local de entrega Vou por aqui, ó Vamos ali, ó Isso, cavalinho Valeu Vamos levar o cara Ó lá, procuraram Tá indo embora, ó Tô com o maluco na carga Mago branco Você tá perguntando se eu ainda jogo ESC Não, parei, mano Nunca mais joguei ESC Joguei faz 15 minutos que eu joguei Olha os porquinhos Palmeirense Tá tudo animado Ah, o cara me viu Ah, o cara me viu Vambora, filho Cinco minutos pra entregar Ah, o cara me viu A filha da puta Cuidado Por aqui Por aqui Cuidado 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 Tomando seu cu, caralho Joga o sim, mago branco Ainda jogo ESC ESC Nunca vou te abandonar Por aqui Por aqui dá pra entregar Acho que dá, hein Vamos devagarzinho por aqui Falta muito pra chegar lá Falta muito pra chegar lá Quando tiver quase acabando Vai aparecer alguém Quer ver, ó Tenho certeza Conheço já Deixa eu guardar Deixa eu guardar a arma Pronto O cutoff Falta muito pra chegar no lugar Ah, tô chegando Olha lá Falei Perturbação da ordem pública O cara chegando ali, ó Meu Deus Pega 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 e deve ter o local de entrega é aqui ó e é aqui lá em cima lá em cima lá embaixo aí muito obrigado por patrocinar o canal que demonstra ter um gosto refinado JP Z22 acabou de dar um sub no canal muito obrigado você é uma pessoa que demonstra ter um gosto muito refinado o caraco que sofrimento que foi essa esse sequestro morri várias vezes e vambora risóris e olha isso cara olha essa fotografia desse jogo como é que os caras deram deram game of the year para aquela porcaria meu Deus mano esse jogo é muito melhor cara todos os sistemas o bagulho é uma simulação de velho oeste tá ligado graficamente eles porra perfeito mano jogo foda gameplay foda você pode ser caçador jogador de pôquer o que você quiser é muito mais interessante tá ligado do que um pai triste batedor de parede sei lá vamos lá vamos lá vamos lá na caixa de correio pegar meu negócio deixa eu ver dá para fazer tem tipo um alto não tem ó eu quero vir aqui ó destino beleza como é que é que faz para ir no ele vai sozinho mesmo tem um jeito que ele vai auto pilot eu quero vir aqui ó bem ver aqui ó é isso é uma cobra uma cobra o cavalo fica com medo da cobra cara rapaz Opa é tudo bem olá fica deixando as pegada com a com a obrigado com o que 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 é e o que é wrong with you ever look at tombstone from the bottom e aí o filho da e aí mano e com seu problema podia ter chegado em casa tranquilo se você resolveu arrumar treta comigo deu certo e não deu cara E aí e aí e aí e tem 11 sentados E aí 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 o que tá acontecendo mano e o cara tá sendo e eu tô sendo atropelado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Os caras estão em banda não E aí o que que esse player tá fazendo aí tá ligado os caras tudo cabreiro que que esse cara tá querendo e que esse cara tá tramando olha lá o cara tem um pênis pequeno cheguei no lugar que eu queria chegar o cara prendeu o pênis dele né meu deus o pinto do cara ficou até doendo tá ligado meu deus nossa mano cadê onde que eu desligo isso aqui o nome do bate-papo não não quero falar com ninguém só quando eu tiver com os amiguinhos eu sou solitário fala aí Alden eu vim pegar um negócio no correio cara é o outro cara né coletar encomendas olá o telegramas eu fiz trabalhos para a munição tá vendo essa aqui que eu peguei aqui que agora olha o que que eu peguei as coisas ó o capital e ó o clônico miraculoso o prêmio tá vendo remédio potente munição ó tô cheio de dinheiro já ó ó ó ó ó ó ó ó ó eu sou caçador de recompensas ó o que é isso aqui, ó mapa casa de tarô barra de chocolate isso aqui, capitale bebê vou beber isso aqui opa olha meu chapéu perdi meu chapéu, mano deixa eu ver se eu pego meu chapéu aqui carga de cavalo, ó hum, utilizar ler virar guardar posso guardar as coisas aqui? deixa eu ver o que eu faço com esse guardo? não sei armas na cela ah, tá preciso comer bag, cadê? comer cuidado de pão vamos comer mais coisa carne de caça grande cozinhada comer hum, ó brand biscoitos comer os biscoitos também beleza bom, galera é isso já deu vamos sair do Red Dead valeu demais todo mundo que acompanhou também que estamos de volta muito obrigado a todos pela audiência vocês são foda e tamo junto valeu pelo subs valeu pela audiência é nóis buenas we are but maggots writhing in the filth of our own corruption while you have ascended from the dung of mortality and now walk among the stars ah you were once man i and ass man you said let me show you the power of thalos storm crown born of the north where my